Oi. Oi. Let it be hoje? É, eu vou ensinar a terceira e a quarta parte. Tá bom. A terceira parte é assim. Fá, Dó, Mi, Lá. Toca Fá do Mi Lá junto. E depois só Fá do Mi Lá. Quer dizer, só Dó, Mi Lá. E depois passa um pro lado, que vai ficar Si, Ré, Sol. Que vai ficar assim. E a mesma posição do Mi Lá e Si, Ré, Sol, a mão não muda. É. Ó. Daqui, você vem pra cá. E aí fica assim, né? E a quarta parte? E a quarta parte é assim. Fá, Lá, Dó e Mi. Fala do Mi. É. Aí depois tem um Ré sozinho, assim, ó. Muito bem. E então fica assim, ó. Let it be. Let it be. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.